E aí galera, beleza? Terceiro e último episódio da nossa série Pro Noob. Vem comigo e vamos jogar online nesse último episódio. Bora lá! Mas antes, é novo por aqui, tá chegando agora. Seja muito bem-vindo, muito prazer. Eu sou o Carvalho, aqui a gente tem sempre vídeo nesse estilo, pack open, gameplay, online. E se você quer assistir mais vídeos como esse, deixa o like, inscreva-se no canal, seja muito bem-vindo. E não esquece, se você ainda não me segue no Instagram, tá aqui ó, arroba Carvalho Play. A gente sempre troca aquela ideia por lá, então segue lá. Vem aqui ó, gestão do time e hoje é nosso último vídeo aqui. E muita gente me perguntou nos últimos vídeos, Van Basten, é melhor do que o Legend? Tipo, Van Basten e Ico, é muito melhor do que o Legend ou é quase a mesma coisa? Cara, se você for usar o escudo do Mila, fica bem melhor, bem melhor mesmo. Mas se você for usar outro escudo qualquer, mano, é quase a mesma coisa. A diferença é o Over, só isso. Mas mesmo assim, eu acho que eu não vou pegar ele lá na minha conta principal. Mas cara, é quase a mesma coisa. Muda um pouco, mas não muda tanto. O Van Basten Ico e o Van Basten Legend, nossa, é apelão do mesmo jeito, cara. Normal e aqui tá o resultado. A gente jogou dois dias, a gente jogou apenas dois dias e garantimos aí 150 pontos. A gente começou com 950, a gente tá aqui no segundo dia com 1150. Mano, na minha opinião, foi um resultado bem legal. Olha que eu não tenho tempo de jogar tanto assim. E mesmo assim, velho, eu perdi duas vezes. Uma pra um gaioleiro e outra uma derrota normal. Que tá até em vídeo, no segundo episódio da série. Essa é a minha sequência aqui que eu fiz ontem. Ontem à tarde eu peguei pra jogar e joguei quatro partidas. E consegui ganhar as quatro. 2x1, 3x1, 2x1 e 3x0. Então, foi um resultado legal. Beleza, agora a gente vai jogar duas partidas e encerrar. Vamos lá. Adulis dos dados. Primeiro adversário, 913 pontos. Davi, PSG. Beleza. Van Basten, Davis, veio cansado. O que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte. Colocar aqui. Colocar aqui. Boateng. Veio cansado também. Colibali. É assim que a gente vai jogar. Belezinha. Todo mundo veio pra jogo. Tá legal. O time nosso adversário tá aqui. Tem jogador dele que não tá evoluído. A maioria, velho. Vamos correr atrás aqui do Mbappé. Esse cara deve estar começando agora. Ele tá iniciando agora no PES. Os jogadores dele não estão evoluídos. Olha, a gente já fez falta aqui. O cara já tentou driblar a gente. Beleza. O cara vai colocar aqui. Não. Meu amigo. Ainda passou. Como assim? Tá aqui, ó. Peter Check. A gente só não pode empatar e nem perder pra esse cara, velho. Porque se a gente acontecer isso... Nossa. A gente vai perder muito ponto. Tá legal. Aqui, ó. Mbappé. Já colocou aqui a bola na frente. Isso vai dar trabalho, hein. Pra fora, ainda bem. Se tem um cara que a gente não pode dar mole, é esse Mbappé, velho. O cara corre e finaliza bem. Pena que o cara não soube... Pena pra ele, né. Que ele não soube finalizar com Mbappé. Essa bola é nossa? Ou não? Tá. Vamos tentar jogar direito. A gente tá fazendo ligação direta. Então... Vi errar. Vamos achar espaço. Tá aqui, ó. Ó. Beleza. Passou. Não, não cai não. Não cai não. Beleza. Bola nossa. Mano, eu não posso me dar o luxo de perder pra esse cara. E nem empatar. Tá aqui, ó. Ah, pra fora. Mbappé. Chegou. Goleiro nível 1. Catou. Bola nossa. Coloca no pé direito. Dá aquele cruzamento. E já errou. Não errou, mas o zagueiro tirou. O atacante, eu não sei. Mano, a gente não pode dar o luxo de perder, velho. Não pode, mano. Peter. Cara. No começo da série eu já fiz isso. Tava com 950 pontos. E... Ganhei de cara com... Tá aqui? Beleza. É isso, Beck. Salva aí, garoto. Tem que bater de longe. De perto não tá dando. Olibali. Vou marcar aqui, ó. O cara ali deu o drible. Cortou. Não deu em nada. Matar os... Opa. Folan. Aqui, ó. Pois go. Opa. Beleza. Ó. Folan aqui, ó. Van Basten. Agora chegou. Chutou. Bola, bola, bola. Bola nossa. Sai, 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 sai. Ah. Justo acabou. 1x0 no primeiro tempo. Voltando pro segundo tempo. Ele tem que fazer logo um gol de cara. Tá aqui, ó. Opa. Van Basten passou lá. Chegou. Finalizou. Gol. É isso, Van Basten. Bora, garoto. Tamo aí. Tá aqui, ó. Van Basten. Outra vez. Não conseguiu. Beleza. Aqui, ó. Matar os... Tá aqui, ó. Olha o... Ah, não era aqui, não. Não era aqui, velho. David. Becker. Van Basten. Olha. Olha só. Nossa. Que? Eu fiz a curva pro outro lado, mano. Ia fazer gol olímpico. Van Basten. Aqui, ó. Forlan. Não consegui. Agora o cara vai mandar aquela bola por cima, safada. Peter Cech. Agora o cara vai se animar. Vierrar. Van Basten. Aqui, ó. Tá aqui mesmo. Agora vamos ver se a gente consegue fazer... Um gol olímpico. Ah. Horroroso. Meu amigo. Sem chance. Olha, tinha Michael Woi, velho. Na... No banco. O William, pelo menos, ele sabe driblar, velho. Olha só. Deu dois dribles ali. Michael Woi. Tira. Entregou. Agora é tua chance, hein. Gol. Tá aí. Aqui. Acabou a partida. 3x1. Ele tá começando agora. Mas tá jogando certinho, velho. Trocando de passe, driblando. Esse molequinho tem futuro, velho. 3x1. Ele tá com um time bem básico. E mesmo assim, o molequinho tá mostrando que tem personalidade, velho. Mais 5 pontos na conta. Vamos jogar nossa segunda partida. A todos os dados, segundo adversário, 948 pontos. A gente tá pegando bastante adversário de pontuação baixa. Mas isso vai ser bom pro dono da conta. Pra ele começar a jogar. Tá aí. Caramba. Olha o time do cara. 4.800 de força. Time praticamente de destaque. E que time é esse, mano? 4 atacantes. Agora sim. Mano, o time do molequinho é... É todo mundo atacante, cara. Todo mundo atacante. Aqui, ó. Mbappé. Só não pode jogar no... Mano, se ele jogar no chutão, já era. A gente já foi. Opa. Back and Bauer. Beleza. A minha sorte. Não! Sorte de nada, cara. Back. Boateng. O cara já fez uma firula ali. Beleza. Peter Jack. Aqui, ó. Opa. Folan. Ah! Muito ruim. Ó. Entrega. Não entregou. Tá aqui, ó. Vi errar outra vez. Nossa, mano. Vi errar. Cara, isso vai dar trabalho, mano. Isso vai dar trabalho. É nossa chance, hein? É a chance. É a chance o quê? Van Basten. Vi errar. Tá aqui, ó. Nossa, folan. Vamos, folan. Vamos pra cima, chapa. Vamos pra cima. Opa. Bora. Nossa, mano. Ô, tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Opa. Última chance do primeiro tempo, hein? Não acaba agora, não. Ah, acabou. Primeiro tempo. Zero a zero. Horrível, hein? Horrível. Cara, vou trocar de jogador. Tá aqui. Rumelig. Entra e resolve, garoto. Se eu empatar aqui, eu tô ferrado, cara. Ferrado. Boateng. Beleza. A ordem foi pra não mandar aqui. Aqui, ó. Backhand. Nossa, mano. Ah, ferrou. Matar os? Beleza. Nossa chance, hein? Nossa chance o quê? Nossa chance o quê? Todas as chances que eu tô dizendo que é nossa chance, a gente tá jogando no lixo. Vamos lá, gente. Matar os? Davis? Aqui, ó. Ah, Davis! Cara, para de correr e dar uma parada um pouquinho, mano. Matar os? Beleza. Eu ia errar. Péssima escolha, hein? Ah, impedido. Impedido, não. Tô falando, cara. Esse jogo aqui vai dar trabalho, hein? Vi errar. Mano, tá de brincadeira, cara. Aqui, ó. Opa! Matar os? Bombastem? Passa. Passa pro outro lado. Mano, tá brincando, cara. Tá de brincadeira, velho. Essa partida não foi ruim. Essa partida foi horrorosa, velho. A gente dominou do começo ao fim, bateu no gol e mesmo assim a bola não entra. Quer dizer, nem passou, na verdade. Meu amigo, a gente vai perder 15 pontos pra esse cara aqui. Só 5. Ainda bem. Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Acabou aí nossa série. Fim. Terceiro episódio. Mano, essa conta não é minha. Por conta disso, a série já acabou. Eu tenho que devolver essa conta aqui pro dono dela. Porque eu quero jogar o Match Day e tentar conquistar os jogadores dele na box do Arsenal. Então eu tenho que devolver por causa disso. Mas, cara, foi um aproveitamento bem legal. A gente conseguiu ir 150 pontos em 2 dias, velho. Foi uma conquista legal, cara. Fiquei bem satisfeito. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Nos próximos vídeos a gente se vê. Valeu. Fui.